Trajada de preto, após todas as polêmicas com Jefferson, agora é a vez de Suelen trazer um comunicado. Meus nobres, após toda a polêmica que gerou com Jefferson da dupla Sueli, com relação a eles não comparecerem a um evento gospel, porque ele simplesmente queria ser o pastor pregador do evento impactar, que aconteceu lá no sul, agora, gente, a dupla está em viagem. Desviando a atenção de toda a situação negativa que eles geraram, gente, Suelen compartilhou uma notícia emocionante com seus seguidores nas redes sociais. Isso porque ela tinha um sonho de longa data, sonho esse que não tem nada a ver com se apresentar em palcos grandes, em grandes igrejas, nada disso. Isso porque em viagem ela teve a oportunidade de conhecer a famosa Torre Eiffel em Paris. E não apenas isso, gente, eles desfrutaram de uma refeição no restaurante, que é localizado dentro da icônica estrutura. E ela também revelou que esse foi o cumprimento de uma promessa feita pelo seu esposo Jefferson. E ela disse o seguinte, uma vez, o Jefferson me disse, um dia ainda vou levar a Paris e vamos no restaurante da Torre Eiffel. E hoje, só vim para contar, tô em Paris e almocei na Torre Eiffel. E a publicação, gente, teve uma repercussão muito positiva. Para você ter uma ideia, ela teve mais de duas mil respostas. E a maioria delas eram favorecendo o casal e a carreira dos mesmos. Mas agora eu preciso de fazer uma pergunta para você, moça, jovem, que tem um sonho de ir para Paris. Se você fosse, você iria com os mesmos trajes da Sueli, toda de black, parecendo a Vandinha? Ou que estilo de roupa você utilizaria no momento como esse? Lembrando que não estamos falando de Brasil, hein? Manifesto pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Aproveito para nos seguir para mais informações. Só aí